Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Saiu a nova pesquisa presidencial entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. Um dos assuntos mais comentados da internet é esse que Datena aparece ao lado de Jair Bolsonaro e muita gente não acreditou que Datena estava lá mesmo. O apresentador tinha um almoço marcado com Bolsonaro, mas não deu tempo. Ele só conversou com o presidente lá em Brasília e ele veio antes do almoço para chegar a tempo para apresentar seu programa na Band. Durante o Brasil Urgente, Datena disse que a posição dele é neutro no segundo turno. E ele disse assim, a minha empresa, a Band, é uma empresa neutra. Eu não posso me posicionar em relação ao apoio direto ao presidente. Não posso apoiar o presidente, nem o presidente Bolsonaro, nem o ex-presidente Lula. Porque, na realidade, eu sou jornalista. Muitos internautas estão dizendo que Datena é bolsonarista e ele não pode declarar seu apoio publicamente a Bolsonaro. Senão, ele perde, isso mesmo, senão ele perde muitas pessoas que assistem seu programa na Band. Isso mesmo, ele pode perder uma parte do público que acompanha, que é luísta. É isso mesmo, que torce para Lula. Ele pode perder se ele declarar publicamente que torce para Bolsonaro. Nesta sexta-feira, 7 de outubro, saiu a nova pesquisa eleitoral Datafolha para governador do estado de São Paulo no segundo turno. Onde o candidato, Dejair Bolsonaro, Tarcísio aparece com 50% dos votos e Haddad aparece com 40%. Então, a pesquisa Datafolha está dizendo que Tarcísio deve vencer as eleições para governador do estado de São Paulo. A pesquisa ouviu 1.806 pessoas entre os dias 5 e 7 de outubro em 74 municípios do estado de São Paulo. Na pesquisa para presidente do Brasil, foi feita pelo Datafolha, encomendado pelo Folha de São Paulo e pela TV Globo. A pesquisa do segundo turno, Lula aparece com 49% dos votos e Bolsonaro aparece com 44% dos votos. Então, a pesquisa está dizendo que Lula deve vencer as eleições. Já Bolsonaro deve perder e ficar sem cargo. A pesquisa Datafolha ouviu 2.884 pessoas. Em 170 municípios. E custou, em dinheiro, 497.894 reais. E foi paga pela Globo e pelo Folha de São Paulo. E você, o que você achou das duas pesquisas? A primeira está dizendo que Tarcísio deve vencer no estado de São Paulo. E a segunda está dizendo que Lula deve vencer as eleições presidenciais. E você, o que você achou a respeito da pesquisa? Be respondida. Čeco. Tocí, tocí. Tocí, tocí. Sa Melissa.